Olá amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta, hoje recebendo o empresário da imobiliária Conceito, o Cristiano Nery. E aí Cristiano, comemorando os seis anos de imobiliária? É verdade, é um prazer sempre estar aqui na TV Cidade, Glacier e todos que nos veem. É uma felicidade enorme para nós que há seis anos viemos para a farroupilha com uma ideia, com um sonho, e esse sonho vem se concretizando a cada dia que passa, da melhor maneira, da maneira como nós pensamos, imaginamos. E o aprendizado, sem falar nesses seis anos de muito aprendizado, muitas coisas se passaram, muitos clientes também, graças a Deus e também ao nosso trabalho. A Conceito já é uma marca conhecida na cidade, graças a esse marketing que tem feito e muito trabalho. É, nós iniciamos há seis anos de uma forma um pouco diferente, nós chegamos na cidade de uma forma diferente, chegamos na cidade já com produto exclusivo, que era um prédio no São Roque, já lançamos uma página inteira no Jornal da Cidade. Essas questões todas nos alavancaram bastante, as pessoas queriam saber quem era aquela imobiliária que já vinha daquela forma, que já vinha um pouco mais agressiva na questão do marketing realmente. Eu sempre falo, eu não tenho medo de investir, eu adoro investir, eu gosto muito de investir, e o investimento marketing, certeza absoluta, ele retorna, ele retorna de uma forma muito maior dos valores que tu investe, porque o teu logo, a tua marca, o teu nome hoje em dia é o que mais vale, e o nosso nome, graças ao nosso trabalho aí com muita ética, veio crescendo, alavancando, e as coisas vieram acontecendo de uma forma, num formato muito rápido, tudo cresceu muito rápido, as pessoas falando muito bem, as pessoas dando aquele feedback que nos deixa muito contente, nos deixa muito feliz realmente, e nós estamos muito felizes na cidade de Farroupilha, é a cidade que nós amamos, adoramos, e a cidade onde nós vamos ficar por muitos e muitos anos, sem dúvida nenhuma. E o foco da Conceito, o que tu atribui a esse sucesso de tão pouco tempo? Tu está competindo com os dinossauros aí da cidade, né? E o que tu atribui a esse teu sucesso aí? Qual é o foco da Conceito? Nós viemos com uma ideia um pouco diferente, é uma equipe jovem, uma equipe de meninos, uma equipe que se formou, eu já venho com muita bagagem, com uma bagagem que hoje fecha mais ou menos em torno de 11 anos na construção civil, então já passei muitas crises, muitos momentos bons, momentos que nós falamos que era realmente tirar pedido, né? Tirar pedido naquela época, que era o ano aí de 2009, 2008, até 2011, 2012, depois começou a dificultar um pouco mais, e a cada dia o cliente ele entende um pouco mais, sabe um pouco mais do produto, sabe o que ele quer, a cada dia ele entende um pouco mais de posição solar, da onde ele quer, próximo do que, o bairro e tudo mais. O nosso sucesso ele veio por quê? Porque nós somos transparentes, nós temos uma ética, somos transparentes, temos um nome realmente a zelar, e nós juntamente com os nossos colegas, que é sempre importante, gosto de ressaltar o nome dos nossos corretores, que tantos nos ajudam, que tem em torno de três anos já na imobiliária, então vem há um longo tempo, que é o Eduardo, o Paulo e o Diego, mandar um abraço especial e saber, eu sei, tenho certeza que sem eles eu não estaria aqui, a imobiliária não estaria aqui também, e nós vamos, fica tudo muito difícil, até porque eu não faço as vendas, isso também é uma questão que muito nos ajudou nesses seis anos, é que o Cristiano, ele é um gestor, ele fica interno, ele faz o fechamento de venda com o corretor, ele não é aquele corretor, aquele proprietário que tira os seus melhores negócios e fica para si, como acontece com alguns colegas, em algumas imobiliárias, né, e nós sabemos porque eu já tive essa experiência e já trabalhei em algumas imobiliárias. Então nós temos essa parceria interna, essa forma jovem de trabalhar, qualificação na venda, conhecendo o produto, conhecendo o que nós estamos vendendo, o apartamento como ele é, visitando os imóveis que vendemos, dessa forma fica tudo mais fácil porque nós conseguimos falar realmente o que é para o cliente, não mentindo em momento nenhum, não omitindo nenhuma informação e sempre trabalhando da melhor forma, da melhor maneira para que o cliente realmente saia de lá feliz da vida porque ele vem comprar na Imobiliária Conceito um sonho e nós temos que vender ele, nós vendemos o sonho da melhor forma possível e que a nossa maior alegria como corretor é que realmente ele saia com aquele brilho nos olhos, com aquela felicidade, com aquela emoção de que daqui a pouco seja o único imóvel da vida e daqui a pouco foi o corretor da Imobiliária Conceito, foi a Imobiliária Conceito que vendeu esse imóvel para essa pessoa. Então isso tudo nos deixa muito felizes e tenho certeza que por esse atendimento personalizado, próximo do cliente, com o proprietário fazendo avaliações, o proprietário indo, visitando clientes, atendendo clientes, ajudando os colegas, eu tenho certeza que isso faz uma diferença, vai fazer uma diferença ao longo de todos os tempos porque esse é o intuito de nós trabalhar dentro desses seis anos, basicamente foi isso, claro que passamos por momentos muito difíceis, por momentos muito bons também, o início foi complicado, chegar numa cidade onde não conhecíamos muitas pessoas, mas logo depois nós começamos a se integrar nesse povo farrupilhense que é um povo maravilhoso que nos abriu as portas de suas casas, abriu os seus braços para que nós pudéssemos entrar nos seus lares e nos recebeu de braços abertos e nós só temos que agradecer a vocês que estão nos assistindo agora. A exclusividade não é fácil adquirir, mas tu fez uma parceria boa com a Construfar, é isso? É, verdade, nós fizemos duas parcerias que foram muito legais, a primeira foi com a Gasperin Pilate, uma empresa de Garibaldi, que se solidificou bastante na nossa região com imóveis em Bento Gonçalves, Garibaldi, Barbosa, Farropilha, agora entrando em Caxias também, foi uma primeira empresa que nos abriu as portas para essa questão também de exclusividade e tudo mais, e uma parceria bem legal com eles, até mandar um abraço especial para o Jefferson. E depois, logo depois de nós finalizarmos as vendas do Acordes, que foi um case de sucesso, as vendas foram muito rápidas, em 90 dias nós vendemos 95% praticamente do prédio, que fica bem próximo do Giovanna, uma parte muito legal no bairro imigrante, muito próximo do centro a uma quadra, e também agora, em parceria com a Construfar, 40 anos em Farropilho, que nos deixou muito contentes, eles virem nos procurar, vieram nos procurar, conversamos, para conseguir realmente depois findar, fechar, realmente essa exclusividade que para nós é de suma importância, a exclusividade, porque ela te dá uma certeza que tu tem aquelas unidades para vender, e do mesmo fato, dá certeza para a construtora, para a Construfar, que nós vamos estar ali dentro, vestindo a camisa deles e trabalhando somente para eles, trabalhando praticamente todo o tempo para eles, tanto é que nós lançamos esse apartamento, esse prédio, que vai começar a construção, que é no bairro São Luís, há uma quadra e meia, duas quadras do centro no máximo, no Altos do Piemonte, que é o nome também do prédio, muito, é bem próximo de uma ciclovia, que foi feita agora, uma das principais, Armando Antonello, é uma das principais aí do bairro, enfim, ali, que liga várias partes da cidade, então nós estamos numa localização brilhante, nós comentamos bastante também, Glacir, que ali é uma região que se fosse comprar só um terreno para residir, dava para comprar uns três apartamentos, mais ou menos, do que nós estamos vendendo, no mínimo, né, então a pessoa que vem até a Imobiliária Conceito, nesse lançamento, juntamente com o Construfar, tem certeza absoluta que está fazendo um excelente negócio, porque está morando muito próximo do centro, por um valor que se enquadra dentro do projeto do governo, Minha Casa Minha Vida. Ah, é um valor bem bom e um local privilegiado, que nem tu falou, né, porque... Um local sensacional. São Luís é um belo bairro. E telespectadores, São Luís hoje é um dos melhores, se não o melhor bairro da cidade de Farroupilha, as pessoas que nos procuram, hoje para vocês, para o telespectador entender um pouco a demanda disso, e também o volume de vendas, como ele é rápido, ele acontece de uma forma um pouco mais rápida do que um imóvel que não se enquadra dentro do programa do governo. Nós iniciamos esse processo aí no início de novembro, aí tem as férias de dezembro, enfim, e hoje nós estamos aí iniciando, fechando março e iniciando abril, e nós temos em torno de 75% do prédio já comercializado. Muito bom, né? Com reservas, com arras já assinadas, enfim, nós temos uma ótima aceitação pela localização, pela construtora há 40 anos em Farroupilha, pela forma como vai ser, são apartamentos de dois dormitórios, praticamente 60 metros quadrados de área privativa, salão de festas, brinquedoteca, é uma torre só, não são cinco, sete torres, como acontece bastante, isso valoriza bastante o imóvel no momento que for vendido ele também, isso é bem importante para o telespectador entender também isso tudo. É um bloco só, como eu falei, dois elevadores importantíssimos, porque tem algumas obras que tem um elevador só, no momento que acontece alguma coisa, está no décimo andar, enfim, que normalmente é dez andares, esse também é, pode acontecer de de repente demorar demais, perder um compromisso, é importantíssimo, normalmente tu coloca 70 moradores com um elevador só, então dois elevadores é de suma importância, ter esses dois elevadores, e com a qualidade, construtuar 40 anos em Farroupilha, então isso tudo já é um sucesso, nós lançamos e sem dúvida nenhuma já foi um sucesso. Pode ser que alguém não conheça a Conceito, mas a Construfar todos conhecem. Sem dúvida, sem dúvida, nós estamos fazendo o maior número de marketing, trabalhamos com quase praticamente todas as mídias da cidade, justamente para que o povo faroupilhense nos conheça, hoje nós estamos no Shopping Omar Valentini, no térreo, muitas pessoas passam por ali, muitas pessoas por dia conhecem, muitas pessoas vieram conhecer, mas é lógico, tem algumas pessoas que daqui a pouco não lê um jornal, não vê, não estão dentro disso, mas assim, dentro do Facebook, Instagram, todas as mídias sociais nós estamos inseridos, então é difícil que a pessoa que for procurar um imóvel não encontre a imobiliária a Conceito, nós estamos em todos os locais. Com relação a essas vendas que você fez, e fez no momento que é férias, é final de ano, é início de escola, é pagamento de PTU, de PVA, carnaval, quer dizer, realmente foi um sucesso essa venda aí, não é? Nós estamos muito felizes, nós estamos felizes demais, porque a Conceito, ela veio para ficar realmente, é uma imobiliária que vem crescendo a cada dia que passa, justamente nós sempre colocamos o nosso slogan, é uma imobiliária que mais cresce em Farrupilha e região, região porque nós temos o intuito realmente de expandir, estamos procurando os parceiros corretos para continuar com o atendimento, com a qualidade que nós temos, então por isso que ainda não fizemos isso, mas temos o intuito, o interesse de expandir realmente a imobiliária Conceito, e nós estamos muito contentes, porque no ano de 2018, que foi um ano difícil, do ano de 2017, construção civil, imóveis, bastante imóveis em estoque, construtora parando algumas de construir, construindo menos, dando aquela freada realmente, nós sabemos crise política, econômica que aconteceu em todo o nosso país, que o telespectador sabe disso, nós passamos em alguns momentos difíceis, a imobiliária Conceito foi campeã de vendas, aumentou no mínimo 300% o seu faturamento anual, o ano passado eu gosto, e acho legal frisar isso, que nós passamos os 100 imóveis vendidos, no momento em que a crise, ela era muito difícil, era muito complicado, você vender um imóvel, e trabalhar dentro disso, mas nós conseguimos trabalhar realmente com clientes, e com pessoas que vinham buscar o que nós tínhamos, nós tínhamos o produto que elas buscavam naquele momento, o imóvel que era mais fácil financiamento, o imóvel na planta que depois vai ter sua valorização, o imóvel que pode ser feito 36 vezes direto com a construtora, com a imobiliária, o imóvel que tem taxa de juro muito mais baixa, então assim, aquele imóvel também que não precisa ter uma renda tão alta para conseguir financiamento, então dessa forma, dessas formas, nós conseguimos devagar, com calma, com os pés no chão, crescer, crescer bastante, crescer, nós sabemos que hoje, nós estamos em um patamar diferente do que quando nós entramos, isso tudo é fruto do trabalho do Cristiano, e de todos os corretores, que no longo desses seis anos, estiveram conosco, fazendo um pouquinho, sem todos que passaram pelo imobiliário a conceito, certeza absoluta que a imobiliária, o Cristiano, não estaria mais aí, ou de repente não teríamos o sucesso, que nós viemos tendo na cidade de Farroupilha. Parabéns, é uma maneira de valorizar a equipe, e pelo que falou, uma equipe jovem. Muito bem, vamos fazer um primeiro intervalo, e voltamos em seguida, hoje com a imobiliária a conceito, falando de negócios, e aquele negócio que todo mundo gosta de ter, que é a sua casa própria, ou uma loja para ter a sua renda. Voltamos em seguida. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS. Interação cooperativista para um mundo melhor. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Aga Farm é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado, e cuidar dos farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Aga Farma, para que sua família viva sempre bem. Aga Farma. Cuida com o coração. Cuida com o coração. Aga Farma. Enfarrupilha em dois endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na rua Coronel Pena de Moraes, 397. Estamos de volta com Cidade Aberta, hoje recebendo o empresário Cristiano Neri, da Imobiliária Conceito, nos contando o sucesso e a sua satisfação de prospectar cliente em Farrupilha. Cristiano, a expectativa para 2009, novo governo, vida nova, quer dizer, passamos de um momento de muita turbulência e os empresários já voltam a investir e o empresário voltando a investir tem mais opção de compra para o consumidor final. Como é que está essa expectativa tua para 2019? Sem dúvida. A expectativa é grande. Tivemos a alteração de governo, enfim, quando nós falávamos bastante disso, questão de crises que nós já comentamos no bloco anterior, e isso tudo afetou e afetou demais e afeta diretamente a construção civil, claro que outros segmentos também, mas diretamente. Nós temos uma expectativa boa para 2019, apesar dos primeiros três meses aí, os 90 dias do ano de 2019 ficar um pouquinho aquém, tem procura sim, porém não tem aquele fechamento de negócio, aquela pessoa que vem realmente com o poder de compra. Então isso, pelo menos na Imobiliária Conceito, ficou um pouquinho a desejar nesse início, mas eu imagino que é o início de uma retomada, nós vemos várias salas comerciais sendo locadas, várias pessoas querendo empreender, eu vejo que aqui em Farroupilha muitas pessoas estão abrindo o seu negócio, estão acreditando na cidade, no país também, por que não? Então a Imobiliária Conceito acredita bastante que 2019 tem um ano sim, é um ano para ser melhor do que os outros anos, que para nós já foi bom, só que eu sei, sabemos disso, que o nosso segmento teve muitas baixas, teve muitos colegas se queixando bastante 2017, 2018, eu sei que depende bastante com o produto que tu trabalha, da forma como tu trabalha, pode ser que 2017, 2018 realmente não tenha sido bom. Para nós, eu imagino que nós estejamos até um pouco fora do contexto, do normal desse período, mas nós temos alegria, certeza de que 2017 foi um ano bom, 2018 também, e nós temos pelo menos um crescimento de 20%, pelo menos em 2019, nós estamos propondo isso para conseguir trabalhar dentro, nós temos alguns pré-lançamentos, alguns lançamentos que acontecerão ainda neste ano, que serão de dois a três dormitórios, uma quadra do centro, então isso tudo, nós estamos vendo que o mercado está se movimentando, realmente o dono da construtora me ligou e disse, Cristiano, vamos conseguir um terreno e vamos construir, porque esse ano é o ano para nós fazer negócio junto. Então isso é legal, eu fico contente que isso tenha acontecido também, e que eu vejo as construtoras mais contentes, mais felizes com o momento, e querendo sim, até porque já venderam o que tinha em estoque do ano passado e retrasado, querendo buscar novos imóveis, construir mais, porque a cidade de Farroupilha precisa, ela precisa bastante, ainda tem alguns imóveis que temos falta, mas que realmente eu imagino que os construtoras, fazendo estudo de mercado, vão conseguir sanar toda essa escassez que nós temos em alguns tipos de imóveis. Trabalhas também em uma faixa de que é o imóvel na planta, isso para o investidor, é um ótimo negócio nesses dias, de poupança pagando 0,40, isso aí nunca aconteceu isso no país, era no mínimo 0,6 ao ano. Com certeza, com certeza, nós temos vários tipos de investimentos, investimentos iniciando num valor baixo, e depois investimentos de valores mais altos, investimentos em loteamentos, investimentos em salas comerciais, que te dão uma lucratividade um pouco maior, enfim, questão também de casas, terrenos também, então assim, tem muitos investimentos, o investimento ele é bom quando você ganha mais do que você pagou, normalmente 15, 20% já é um valor bom, dependendo, claro, do prazo de obra, se a entrega também é feita no momento que foi concordado, acordada entre as partes, então isso tudo é importante saber, confiar numa construtora, com quem vai comprar, na imobiliária, consultar a imobiliária também, ver se tem o seu Cresci, se tem todos, tudo o que precisa realmente para fechar uma venda, para estar de portas abertas aí no município, mas nós temos certeza sim, que este ano de 2019, as coisas elas começam, começam a acontecer, e começando realmente a aquecer de novo o mercado, nós teremos muitas boas opções de pré-lançamentos, apartamentos na planta, salas comerciais, que você consiga comprar ela inicialmente, para logo depois ter um faturamento dos seus 20, 30%, pagando superior hoje a um CDB, a LCI, a poupança, a todas essas questões que tu consegue, de repente, num banco, enfim, essas questões de juros realmente, porque hoje se tu comprar um apartamento, num valor X, tu ganhando 30% e se demorar 24 meses, 30, que é o normal, até no máximo 36 meses, tu consegue ter uma boa rentabilidade, até porque depois disso, tu ainda consegue locar o imóvel, locar a sala comercial, que já te valorizou, ou locar o apartamento, que já te valorizou, e ele vai continuar valorizando, ele não vai parar de valorizar, isso que é muito legal, muito bacana, para que os telespectadores consigam entender também como funciona, o imóvel na planta é um excelente negócio, sim, claro que tem os imóveis avulsos, que a pessoa daqui a pouco está querendo vender, porque vai se, por vários motivos, vão me mudar de cidade, estou precisando de dinheiro, e aí acontece sim, o imóvel, o imóvel que realmente vale a pena, para comprar o investidor, comprar aquele dinheiro que tu tem parado, é um imóvel que está abaixo de valor de mercado, é porque tu vai ganhar um pouco mais, no momento de vender, enfim, ou se fizer uma alocação, no momento que tu for vender, e sem dúvida nenhuma, tu vai ter uma valorização legal do imóvel, vai conseguir multiplicar, enfim, por alguns, uma porcentagem boa de liquidez final. Tem oferta para todos, para quem tem o dinheiro para comprar, e quem está comprando também, o próprio trabalhador, tem essas opções todas que você elencou aí, eu estava vendo umas manchetes há pouco aí, que a indústria do ramo do cimento, que é uma que baliza praticamente, isso aí, eles garantem que em 2019 vai faltar imóvel, com toda essa, é um otimismo bastante bom, porque é uma indústria que conhece o mercado, o cimento movimenta, não tem obra sem cimento. É verdade. Tu tem essa expectativa também, baseado no que tu conhece da cidade, tu sente que a curto prazo vai ter oferta de imóveis normal na cidade? Sim, nós ficamos, que nem eu comentei no bloco anterior, enfim, agora nós ficamos dois anos, pelo menos, numa expectativa de que seriam construídos alguns prédios, alguns edifícios, enfim, e algumas construtoras aguardaram um pouco para ver realmente como é que sairia governo, todas as questões econômicas do país, que isso tudo atrala demais. A questão da tua pergunta, a questão do cimento, enfim, que o pessoal comenta, nós ficamos muito felizes, porque eles têm, eles têm realmente daqui a pouco mais subsídios até do que nós, para falar isso com mais certeza do que realmente pode acontecer. Nós imaginamos sim que as construtoras, elas vêm cada vez mais forte, elas estão pensando no futuro, eles estão vindo, inclusive tem imóveis aqui na cidade que estão sendo lançados, vários imóveis, algumas construtoras que faziam um tempo que não lançavam, ou que lançavam imóveis de um valor diferente, eles viram que a demanda, de repente, era num preço, numa classe diferente também de compra, e mudaram um pouco o seu foco. Então, eu imagino, assim, é difícil eu te falar, agora, falar para o telespectador que vai faltar imóveis em Farroupilha em 2019, mas eu imagino que vai sair muito, que a venda vai ser muito mais acelerada, realmente, do que foi os outros anos. Isso, pior do que os outros anos, eu imagino, eu descarto totalmente, porque foram anos difíceis, e complicados, para o nosso setor e para os outros setores, que foi uma crise bem delicada. Eu imagino que, tenho certeza que vai melhorar, e vai melhorar bastante 2019 e 2020. até 2020, 2021, se continuar na mesma levada, na mesma forma, eu tenho certeza absoluta, que nós vamos ter que buscar alguns construtores de fora, para trazer para Farroupilha, fazer alguns imóveis daqui a pouco, que aqui em Farroupilha não estão sendo construídos, ou hoje, de repente, não tenha esse nicho de atuação. Com relação a regular, o construtor está sempre atento, quando tem apartamento, sobrando, ele vai construir sala. Como é que está isso em Farroupilha? Está bem medido a oferta e procura? Como é que você sente isso? Está medido, só que o que acontece normalmente? Normalmente, tem poucas as construtoras, que compram o terreno. Normalmente, é uma chamada de permuta, que a pessoa cede o seu terreno, o terreno é meu, eu vou ceder ele para a construtora construir, e normalmente o que acontece? A sala comercial fica com o proprietário do terreno. Então, isso para nós, muitas vezes, tem investidores, tem pessoas que gostam de comprar salas comerciais, mas nós, normalmente, temos poucas as ofertas, porque isso fica na mão, realmente, da pessoa, dona do terreno, no meu ponto de vista, corretíssimo, porque ele vai ter aquela renda para o resto de sua vida, para os seus filhos, para os seus netos. Legal. Então, isso acaba não chegando para nós, mas o construtor, ele normalmente vai fazer a sala comercial embaixo, uma ou duas salas comerciais, que é o que o terreno permite, a área de ocupação, essa taxa de ocupação toda, e a área de aproveitamento, tudo mais, e ele sobe daí, normalmente, ou salas comerciais, ou apartamentos. Lógico, que muito mais apartamento do que sala comercial. Hoje, a demanda é muito maior, hoje nós temos 70, em torno de 70 mil habitantes, e todos eles precisam de uma moradia. Com a questão do financiamento bancário, hoje, tudo fica mais fácil. Inclusive, a pessoa comprar o imóvel na planta, a pessoa comprar com um subsídio do governo, dependendo da faixa de valores, comprar sem o subsídio, mas uma taxa reduzida, se a pessoa também trabalha no Estado, também tem um auxílio em alguns locais, algumas instituições financeiras, e é legal, e é bacana ressaltar que a imobiliária conceito trabalha com todos os bancos, nós temos um banco de escolha, o banco de escolha é o que o cliente melhor achar, o melhor se acertar, enfim, tiver sua conta, é a que a imobiliária realmente trabalha. E o recado que fica para todos, que a maioria sabe disso, que o imóvel ainda é o melhor negócio, não adianta, essas aplicações dos bancos, eles tomam dinheiro a 0,5% e aplicam a 12%, então... É, sem dúvida nenhuma, o imóvel é o melhor negócio, só que, claro, tem que procurar uma imobiliária séria, uma imobiliária que realmente vai fazer uma avaliação do seu imóvel correta, hoje nós temos alguns problemas com alguns corretores, algumas imobiliárias novas, em algumas cidades, não citando, claro, propriamente dito farro pilha, mas eu tenho visto isso, que fazem umas avaliações fora do mercado, isso é importantíssimo que esteja dentro do mercado, que você trabalhe com uma imobiliária que tenha seriedade, com uma imobiliária que tenha bastante tempo no mercado, porque se avaliar errado, nós temos muitos problemas que são acarretados ali na frente, então temos vários clientes que chegam na imobiliária conceito e tem já um valor do seu imóvel, um valor que foi avaliado em outra imobiliária ou de outra pessoa, ou ele mesmo tem, ou normalmente o proprietário, ele tem aquele amor, aquele apego pelo seu imóvel, a expectativa é sempre maior, a expectativa, claro, ela é maior, porque realmente a pessoa morou muitos anos ali, viveu com a sua família, e tudo isso aconteceu, então isso tudo, e eles têm uma expectativa de que o valor realmente vai ser maior do que nós avaliamos, e ele fica de repente chateado, triste conosco, mas nós temos que fazer o nosso trabalho da melhor forma, e passar para ele o que realmente o mercado está comprando, o que está vendendo, pelos valores que está vendendo, isso tudo é bem importante que todos os nossos colegas se qualifiquem o máximo que podem para conseguir fazer a melhor avaliação, porque isso acaba atrapalhando demais o mercado quando não tem uma avaliação correta de um imóvel, de uma sala comercial, de qualquer imóvel que seja. A transparência, a credibilidade é tudo nesse negócio, é importantíssimo. Até porque, às vezes, um corretor avalia muito acima para ficar com ele, ele vai em vários imobiliários, não, o preço é 100, aí ele avalia em 150. Perfeito. Só que chega na hora, tem um cliente que quer dar 90 à vista, quer dizer, ali cai a ficha do vendedor que a avaliação foi super faturada. Não, muito bem colocada, até teve algumas vezes que isso aconteceu, e eu comentei, eu comentei para o cliente, eu disse, olha, se tu conseguir vender por esse valor, vem aqui que eu te pago metade do que recebeu a mais, olha, o que tu quiser, a diferença que eu avaliei para cima, eu te pago, porque tu não vai conseguir vender, infelizmente, por esse valor. E realmente, é um imóvel que fica 5 anos, 3 anos, e o problema maior do nosso, e é legal nós trocarmos essa ideia, porque tem muita gente, que é muito cliente, que vê a pessoa vendendo imóvel do lado da casa dela, e o dela, normalmente, é sempre melhor. O dela é sempre melhor, tem uma metragemã um pouco maior, tem os móveis que o outro não fez, mesmo no mesmo prédio, tudo mais, e ele se baseia pela pessoa, por aquela pessoa que ela não vendeu o imóvel dela. Só que ela tem que se basear por alguém que vendeu o imóvel dela, e ela entender a situação pela qual a pessoa vendeu. Pode ser que a pessoa tinha que colocar dinheiro na empresa, aí vendeu muito abaixo, ou assim, muitas vezes, eu pergunto, tá, e o vizinho vendeu lá, porque o meu vizinho está vendendo por 400, eu quero 450, meus móveis é melhor, eu tenho dois andares para cima do dele. O teu vizinho vendeu, quanto tempo faz que ele está vendendo? Ah, não vendeu ainda, quantos anos? Cinco anos, pô, alguma coisa tem de errado? Então, assim, é complicado essa questão toda, de tu, tu tem que saber lidar com o mercado, entender, tu tem que entender também que aquele imóvel, que ela, que a pessoa veio te deixar, aquele imóvel que ela, de repente, morou toda a vida, e ela não quer se desfazer. Sim. Então, tu tem que colocar um valor, tem o valor do sentimento, muitas vezes. E esse não tem preço. Não tem preço, só que nós, nós temos que tentar mensurar esse preço e fazer com que o nosso cliente, ele entenda por A mais B, que esse é o nosso trabalho também, de dizer o porquê que aquele valor o mercado vai aceitar, e aquele outro valor, infelizmente, vai ficar para vender. porque muitas vezes, o nosso cliente, a pessoa que visita a imobiliária, vai dizer, o pessoal lá da imobiliária, eles não me deram retorno, ninguém me ligou, eles não vieram visitar o imóvel, então tem que procurar saber o porquê que isso aconteceu, porque com certeza, por trás disso, sempre tem alguma situação, que por esse motivo, não aconteceu essa venda. Muito bem. É, transparência e credibilidade. Sem dúvida, é assim que nós trabalhamos. E cada dia está mais fácil de medir isso, as redes sociais ajudam, pelas ofertas, até pelo alcance que as pessoas têm hoje, está tudo na mão, no celular. E o Cristiano, como esportista, já gosta do futebol, entrou no Brasil de farroupilha, participa da diretoria, como é que é esse trabalho do Cristiano hoje no Brasil? Nós iniciamos no Brasil faz mais ou menos, em torno dos três anos mais ou menos, nós iniciamos no Brasil de farroupilha, sabemos que é árduo, é difícil, é complicado o trabalho ali dentro, internamente. Mas nós, eu comecei no comitê gestor, tive que passar por uma aprovação interna, comecei no comitê gestor, e logo depois disso, mais ou menos em torno de um ano, por volta disso, que eu estava tendo esse conhecimento realmente, dentro do que era o Brasil, o que significava o Brasil, e isso tudo veio aflorando, aquele amor dentro de mim, sabendo que eu estava no clube que eu amo, o clube que eu gosto, e que eu me dedico muito tempo da minha vida para ele, e o Brasil de farroupilha hoje é um amor. Logo depois disso, um ano, um ano e pouco, fui convidado para ser diretor das categorias de base, estávamos em uma reunião do comitê, e aí eu disse, não, eu posso assumir isso, que isso realmente, eu gosto de crianças, gosto de estar próximo, estar próximo das crianças, e as categorias de base, nós falamos sempre para os pais. nós não queremos, e até claro, se acontecer, excelente, mas o nosso intuito é realmente formar cidadãos de bem, cidadãos de bem, cidadãos que venham a fazer o bem dentro da cidade, venham a ajudar a cidade de alguma forma, com pontualidade no horário, com boletim, também da sua escola, nós cobramos tudo isso ali dentro. Nós temos atletas que acontecem algumas vezes, que se chegar 15 minutos atrasados, está fora do jogo. Então isso tudo é importante, é horário, é disciplina, e nós queremos realmente assim, é que ali na frente, se eles não vierem realmente a ser um jogador de futebol, eles estão treinando realmente para ser jogador, mas nós sabemos que de 200 fica 1 muitas vezes, é realmente difícil, tem que ser diferenciado nesse mundo de hoje de futebol. Então nós gostaríamos, lógico que isso aí se do Brasil de Fala Pilha, como nós já tivemos jogadores que saíram daqui, jogadores com nomes fortes aí, até mundiais, e nós gostaríamos que eles saíssem daqui mais fortalecidos do que entraram, aprendendo um pouco mais do que entraram, e sabendo que o mundo ali fora é diferente de qualquer coisa. Então nós tentamos ensinar da melhor forma. E assim, a alegria é enorme trabalhar com quase 120 crianças. Semana passada nós tivemos uma reunião com os pais, tinha praticamente 80 pais, então é legal trocar essas ideias, conversar, saber o que os pais querem, de que forma eles querem, se estão gostando do trabalho, ouvir esse feedback realmente deles é muito grato, eu fico muito contente de estar no Brasil de Fala Pilha e ajudar essa instituição que tem 5 anos, de diferença do município. Então tem 5 anos mais velho que o Brasil de Fala Pilha, então isso tudo para nós é de grande valia. E nós fizemos tudo o que podemos, e muitas vezes o que não podemos, para estar aqui próximo do Brasil de Fala Pilha. É uma batalha, porque antigamente em cada bairro tinha o campo de futebol, tinha disputa, os campos eram o jogo de domingo. Hoje praticamente acabou isso aí, os campos estão um pouco atirados, os clubes de modo geral. Nós temos parceria com alguns campos próximos do Brasil de Fala Pilha, temos parceria com alguns próximos, e alguns outros nos cederam para nós conseguirmos colocar as crianças para não jogar sempre nas castanheiras, essas questões todas de estragar campo, tudo mais. Então nós temos os parceiros, isso aí é agradecer sempre todos eles, os campos que nós utilizamos, que são Nova Vicenza, ali próximo do clube também, ali na frente, tem o do Santos que nós utilizamos. Então são vários clubes, até não vou citar todos, porque senão posso esquecer alguns, mas são cinco, seis clubes que tem ali, enfim, amadores que deixam nós utilizar, são alguns da prefeitura que nós utilizamos, nós cuidamos dos campos, tudo mais. É uma mão, né? Não, tem que cuidar, nós temos o pessoal interno do Brasil de Fala Pilha que cuida, e sem falar de tudo isso que nós falamos do Brasil, o cunho social que realmente tem, é um cunho social excelente, nós temos alguns atletas que não pagam mensalidade, que nós conseguimos algum padrinho para eles pagarem a mensalidade, porque o Brasil não consegue se sustentar se realmente não tiver uma mensalidade, se não for cobrado tudo isso. Então essas questões é bem importante. Nós temos profissionais, e também já que, antes eu citei o da imobiliária, vamos citar aqui também rapidinho, mesmo que rapidamente, os profissionais que nos ajudam muito no dia a dia do clube interno ali, que é o Alozir, que está ali sempre, nos ajudando, nos auxiliando, o Guilherme, o professor Fernando, que é o nosso técnico, que cuida de todas as categorias de base, o Leonardo, o Jonathan, então, sim, são pessoas engajadas com o negócio, engajadas com o negócio, e que realmente querem o bem do Brasil. Tem pessoas que estão ali dentro, ah, o Pedrão, não podemos esquecer do Pedro também, que o exemplo do Pedro, ele está ali, é uma pessoa aposentada, está, enfim, ele gostaria, ele queria fazer alguma coisa. Olha só. Isso, ele queria fazer alguma coisa, ele veio até o Brasil de Farroupilha, justamente para ajudar essas crianças mais carentes, crianças que precisam, ou realmente, para ajudar a formar atletas, e posterior, depois, essas crianças, pessoas que depois, não se vão se tornar, já são adolescentes, enfim, toda essa, a vida para frente, nós estamos tentando ajudar, sempre da melhor forma. Que bacana. Muito bem, Cristiano, deixo com as considerações finais, ter um recado para os nossos telespectadores, colocando a Conceito à disposição. Muito obrigado, muito obrigado a todos os telespectadores que estiveram nesse período aí, nos assistindo, ouvindo um pouco do mercado imobiliário, espero que tenham gostado realmente, e é importantíssimo frisar, que essa semana é a semana de aniversário da Imobiliária Conceito, estamos fazendo seis anos em Farroupilha, como já comentamos antes, e nós vamos ter um feirão do imóvel, onde vários imóveis terão muitos descontos, temos descontos que chegam a 400 mil reais, dependendo do imóvel, nesse caso, uma sala comercial, na Avenida Santa Rita, então, assim, nós temos muita, muita oferta, que vai ter, no mínimo, 10, 15, 20% de desconto, que isso no imóvel, é um valor muito alto, agrega bastante, nós estamos buscando, os nossos parceiros, já temos alguns parceiros, nós vamos buscar mais novidades, nesse mês, nessa semana, e nesse mês de aniversário da Imobiliária Conceito, agradecer mais uma vez, você, Farroupilhense, que está nos vendo, nos ouvindo, na sua casa, de coração, coração, muito obrigado, pelas portas abertas, braços abertos, a Imobiliária Conceito, está sempre de portas abertas, também, para vocês, e muito obrigado, por ter nos recebido, e venham comemorar com nós, esses seis anos, de muito trabalho, muito empenho, mas com muita ética, com muita conversa, com muita qualidade, no atendimento, com muitos produtos bons, construtoras de qualidade, do nosso lado, agradecer a eles também, que nos ajudaram demais, nós conseguimos vencer, vencer nesse mercado, tão concorrido, nessa cidade, concorrida também, mas nós estamos aí, para aprender, para crescer, a cada dia que passa, e a Imobiliária Conceito, fica no Shopping Omar Valentini, fone 3268-6621, e nós estamos, esperando você, para tomar aquele café, conosco, e fazer, o melhor negócio, da cidade, muito obrigado, parabéns, obrigado pela, muito obrigado, obrigado pela presença, muito bem amigos, encerramos aqui, o Cidade Aberta, e amanhã estamos de volta, obrigado pela sua companhia, e amanhã estamos de volta, 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 Obrigado.